Esse ataque, gente, acaba reforçando as preocupações com longos apagões durante o inverno, e como vocês devem saber, nesse período as temperaturas na Ucrânia giram em torno de zero grau. Funcionários ucranianos disseram que esse foi o décimo primeiro ataque contra o sistema energético do país desde março, e esses ataques russos já conseguiram utilizar cerca de metade da capacidade de geração de energia disponível na Ucrânia, sem falar nos danos ao sistema de distribuição que tem forçado cortes de energia prolongados. Agora, de acordo com informações dadas pelo exército ucraniano, a russa utilizou 91 mísseis e 97 drones no ataque desta quinta-feira. A força aérea da Ucrânia afirmou que interceptou 79 mísseis e derrubou 35 drones, enquanto outros 62 drones estariam perdidos devido a ação de interferência eletrônica. Além disso, fontes do setor de energia relataram que várias unidades de usinas nucleares foram desconectadas da rede elétrica durante o ataque. E só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, mais da metade da eletricidade da Ucrânia vem dessas instalações nucleares. Autoridades confirmaram que todos os mísseis ou drones destinados a Kiev foram interceptados, mas o impacto em outras regiões foi muito grande. Na região de Lviv, por exemplo, o governador Makhzin Kozitsky informou que mais de 523 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Nas regiões de Volim e Rivini, quase 500 mil também enfrentaram cortes, enquanto Kymaltysk e Zitomir tiveram severas interrupções de energia. Além disso, a estatal de petróleo e gás, a Naftogás, falou que suas instalações foram atingidas nos ataques da manhã. Em meio às temperaturas baixíssimas do inverno, autoridades recorreram a geradores para garantir o fornecimento emergencial de aquecimento e água em hospitais, escolas e outras instalações essenciais.